Foram três notificações, a última delas ao secretário estadual de segurança pública. O pedido era simples e direto, que fossem levados de volta para Aparecida os presos colocados no novo presídio de Anápolis, que nem sequer havia sido inaugurado. Quinze dias depois, o destino desses presos ainda é incerto. Apesar disso, nenhuma movimentação é vista aqui na porta do novo presídio de Anápolis. Uma reunião entre o Estado e a juíza que determinou o prazo está marcada. É nessa reunião que deve ficar determinado o que realmente vai ser feito. O Estado quer mais 60 dias para terminar a construção de um muro no presídio de Aparecida de Goiânia, dividindo as alas, o que deve acabar com a disputa entre facções rivais lá dentro. Mas para o presidente do Conselho de Execuções Penais de Anápolis, a intenção do Estado é deixar os presos onde eles estão, regionalizando o presídio. Nós temos um presídio de Anápolis, onde cabem 200 e poucas pessoas, tem um triplo, tem 700 aproximadamente. Então esse presídio aqui não era para ser regionalizado, era para abrigar os presos que já estão em supernotação no presídio antigo. Este criminalista concorda com o governo estadual. Para ele, todos ganhariam com essa regionalização. Se o presídio estiver funcionando na sua plenitude, seria ideal até que levasse também os presos que já estão condenados do CIS de Anápolis para lá, para poder separar aqueles que estão em prisão provisória para daqueles que estão em prisões definitivas. Isso seria o ideal. A regionalização do presídio aqui seria ideal também para recepcionar os presos de Pirinópolis, que ficam aqui na delegacia, às vezes, um mês sem ver o sol. Mas parte da população de Anápolis não está satisfeita. É que as fugas do antigo presídio são frequentes. A esperança dos moradores era de que o novo presídio, com uma estrutura mais adequada, poderia desafogar a superlotação e oferecer mais segurança. Não quer, não deseja, não tem interesse e não precisamos desses presos aqui em Anápolis. Isso é unanimidade. Ninguém em Anápolis quer esses presos de Aparecida aqui.